Conservatória Esta flor que a saudade Já semeou dentro de mim Ao regressar vou te ofertar Para enfeitar o teu jardim E quando alguém te visitar Eu acho que deves falar Que eu estou apaixonado E diz porquê Eu posso um dia te deixar Mas vou querer levar pra mim Teus violões Tua seresta E o teu jardim Se não puder quero ficar Pra amar teu céu Beijar teu chão Conservatória Onde perdi meu coração E quando alguém te visitar Eu acho que deves falar Que eu estou apaixonado E diz porquê Eu posso um dia te deixar Mas vou querer levar pra mim Teus violões Tua seresta E o teu jardim Se não puder quero ficar Pra amar teu céu Beijar teu chão Conservatória Onde perdi meu coração